E aí, meu povo da fazendinha, como é que vocês estão? Espero que bem. Olha só, eu já tô enrolando demais com esse negócio desse tanto de peixe, né? Quer dizer, tô indo em torno, né? Na verdade era pra ser o último módulo, acabou que ele passou na frente de outros módulos, mas chegou o momento da gente colocar a mão na massa e efetivamente montar esse sistema aqui, que tá aqui na nossa frente. Recapitulando, o nosso sistema, ele será composto por duas caixas de mil litros, cada uma delas, que terá um sistema de filtragem compondo três bombonas, mais uma caixa de 500, né? E esse sistema, ele foi enviado pra mim, pelo nosso parceiro aqui do canal, o André, do canal Cabeção do Paraná. Então, um cara que tem bastante experiência com montagem de sistemas pra criação de peixes em reservatórios, caixas d'água, enfim. E ele me passou todo o esqueminha, toda a lista de equipamentos e eu aproveitei, já saí comprando tudo, né? Ou praticamente quase tudo pra poder montar. Aí, recentemente, o André me mandou, ele falou assim, ô rapaz, chegou aqui pra mim, eu tenho um vídeo em animação 3D fantástico, que mostra esse teu projetinho aí em todos os detalhes. Então, eu vou te mandar. Ele me mandou, eu falei, ah, cara, aí que a vontade minha aumentou de já montar esse sistema, deixar ele prontinho. Então, agora, nós vamos assistir esse vídeo em todos os detalhes, mas vai ser lá no meu computador, tá bom? Então, a gente vai pra lá rapidinho e vamos dar uma olhada nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá. Simbora! Vamos analisar aí o vídeo fantástico, olha só, todo cheio de efeitos especiais. Bom, nós estamos fazendo aí um passeio em 3D pelo projeto, né? Aí, na verdade, tá um pouquinho diferente do meu projeto, olha só, você tá vendo agora dentro, né? Da caixa d'água, esse aí é o sistema de overflow, tá? Você vê aí que tem vários detalhezinhos de cai pra cá, cai pra lá, né? Agora, uma visão aérea, muito legal, né? Com esse sistema aí lateral desses canos, que vão levando a água com os dejetos. Tem também essas torneiras, né? Que vão facilitar muito ali a parte da limpeza. Aí são as três bombonas, ó. Você vê que cada uma delas tem uma peculiaridade. Sistema de canos também dentro dessas bombonas. Eu já falei pra vocês que vão aí as mídias filtrantes. E aí, uma caixa d'água de Samp. Só que essa caixa aí, ela é de mil litros, mas a minha é de 500, tá? Mas não vai haver diferença. Muito bacana, né? E aí, o telefone do cabeção do Paraná. Vamos olhar mais uma vez o vídeo pra gente poder ter mais alguns detalhes que tenho passado. Aí, mais uma vez, a visão aí panorâmica. Você vê que as tampas são furadas pra poder permitir uma certa luminosidade dentro da caixa, né? Esse cano aí, lateral, onde a água volta, já limpa e entra na caixa d'água. Então, é sempre assim. O sistema, com a bomba, ele vai puxando a água de um lado e jogando a água limpa pra outro, né? Aí, os detalhes. Muito legal, né, cara? O fato de ser um invertido, tudo isso tem uma explicação técnica, tá? Pra que a água, ela venha a percorrer o seu caminho, sem também que possa haver o retorno, né, desses dejetos pra dentro da caixa novamente. Aí, você vê que esse Samp, ele fica enterrado, né? Boa parte dele. Pra que a água possa cair. Aí, lá dentro do Samp, a bomba joga de volta pras caixas. Muito bacana, né? Muito legal. Que bacana, hein? Que bacana esse vídeo. É legal, porque quando é assim, em arte 2D, numa foto, só no papel, a gente fica meio que tentando entender mais ou menos, né? O espaço, as proporções, mas nesse tipo de animação 3D, fica ainda mais claro como que funciona esse sistema, né? Um sistema muito bacana. E que agora, efetivamente, a gente vai começar esse processo. Aqueles canos, né? Todos que eu comprei, as tubulações, eu já levei ali pra varanda, pra que a gente possa já começar a serrar tudo. Eu vou começar a furar também as caixas d'água, colocar aquelas flanges. Eu vou começar a montar tudo que eu puder. Tenho que elevar a caixa d'água um pouco. Não sei como é que eu vou fazer isso ainda. Vou conversar com o André se é possível, de repente, fazer isso com pallets. Vamos ver qual vai ser a melhor opção. E vamos, finalmente, mexer agora com a caixa d'água, as caixas d'água. O sistema de produção de peixes em caixa d'água. Beleza? Valeu, pessoal! Era um vídeo rápido mesmo pra poder mostrar pra vocês mais esse detalhe aí do nosso sistema de criação de peixes em caixas d'água. Aproveito e peço que, se você gostou do vídeo, já dá aquele joinha pra fortalecer a nossa amizade. E se você não for inscrito no canal, ô rapaz, se inscreve no canal. Assim você não vai perder nenhum dos vídeos mostrando passo a passo da montagem aqui desse sistema fantástico. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!